Eu vou e eu vou pro estado de Minas Gerais Não entendo em terra, seu altar, seu tempo Nossa Bahia, todos os anuais Nosso Brasil seria mais forte Do sul ao norte, em todas as capitais As nossas águas eram cristalinas Com nossos rios não faz o rio Nossas florestas já seriam vil Não lembrava e silvestre ainda existia Nas nossas matas não teria porte Do sul ao norte, em todas as silvestres ainda existia O tá do canastra e também a irmã E a do capeira e também a cutinha A natureza está trabalhando Porque essa beleza faz parte da nossa vida A natureza está trabalhando A natureza está trabalhando A natureza está trabalhando A natureza está trabalhando E a terraza está trabalhando